O Ipiranga venceu neste sábado a equipe carioca do Volta Redonda e entrou para a zona de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio Colosso da Lagoa. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Jackson insistiu na jogada e a bola sobrou para Marco Antônio, que bateu no canto direito e abriu o placar para o Ipiranga. Aos 33 minutos, João Vitor marcou o segundo gol do Ipiranga, decretando a vitória do time em 2 a 0. Com o resultado, o Canarinho acessa o G4 do grupo B da competição. Legenda Adriana Zanotto